Sabemos nós que não é fácil, não é fácil dirigir um trabalho como esse, na verdade é um trabalho árduo e tenho a plena certeza que com os aprendizados, né, com os aprendizados, né, ele vai de fato conseguir levar avante este grande trabalho. Então, agradecer também a presença dos outros convidados, o Mestre Brasileiro, uma salva de palmas, o Damesh Cabeleira, o Professor Vampiro, o Professor F.R., o Professor Bantu Erikson, canta muito, canta muito, sou fã, sou fã desse capoeirista. Por isso é que eu passei o, aí eu testei o nome, ok? Aí o veterano, Rijura, uma salva de palmas. Eu apresento sempre o Rijura como veterano, é veterano no verdadeiro sentido da palavra, ok? Uma salva de palmas, mas eu não vou. Ok, pessoal, eu gostaria de fato de aproveitar a levada do Pirimbau e a presença do Mestre Brasileiro e os professores e contramestres presentes, para, de fato, né, dar a conhecer a comunidade da capoeira e a população em geral, que eu, Mestre Brasileiro, ok? Pelo poder que me eu conferir e a autonomia que tenho, eu reconheço, nem legal, como mestrando da capoeira. Nem legal, mano, disse, dispensa comentários, ok? Dispensa comentários, então, merece muito, de fato, essa, essa graduação. Pelo que tem vindo, de fato, a demonstrar dentro da nossa arte capoeira, tem sentido que contra factos não há argumentos. Então, estou, de fato, a fazer isso de coração, como fiz com muitos outros, então, chegou o momento dele e gostaria de aproveitar esta ocasião para lhe reconhecer como mestrando da arte capoeira e da Fundação Eto Capoeira. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. De fato, a gente vai competir, eu reconhecer como mestre, eu reconhecer como mestre, eu reconhecer como mestre, eu reconhecer como mestre, eu reconhecer como mestre. Obrigado. 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 Comenta. Obrigado. 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 Ainda vai voltar? Vambora! Aê, aê, aê meu binal, sinal, aê, aê... Aê, meu menino, aê, 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 meu menino, aê, a minha dor, o regalo, a história, o tempo de abertura, Aê, 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 meu menino, aê, a minha dor, o regalo, a história, o tempo de abertura, o tempo de abertura, Aê, 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 meu menino, aê, aê, deixa a madeira, porque da nossa jeito, E o povo que sofreu, mas a vida é um padrão, eu disse aê, 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 aê meu querida, aê, E o povo que sofreu, mas a vida é um padrão, eu disse aê, 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 meu querida, aê, 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 meu querida, aê, e o povo que cumpra é um padrão, eu disse aê, 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 meu querida, aê, 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 que chama a terra, Quebra-te da nossa gente Do povo que sofreu Aça de um pedobo Eu disse aí, caro Aê, meu perigo Aê, meu perigo Aê, verá a princesa Mas a corte não brilha Vira de saber A cidade na casa da folha Mas ela se torna Aê, aê Aê, meu perigo Aê, meu perigo Aê, meu perigo Amém. 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 Muito bem, muito bem. A nossa festa só está a começar. A nossa festa só está a começar. Desculpe pessoal. Euforia e o cansaço. Que me justifica. Tá? Pode chorar. Realmente eu não agradeço essa gradação. Tente mostrar meuے constando eu esse tempo todo. Se valeu a pena estar aqui na minha cintura Se foi a conquista, se foi mérito Se foi a dedicação Agora vamos começar a nossa festa Bateria Zora